E aí pessoal, pessoal, depois de um mês aí parado, olha o tratorzinho, eu tinha desmontado aí para trocar a placa de partida, aí quando eu tinha corrente de comando, aí quando eu desmontei não prestava nada o comando em cima, não tinha comido tudo, eu não sei como é que ele funcionava ainda, aí passou um mês desmontado pessoal, agora tá montado de novo, vou zoar agora com o tratorzinho. Ficou bem caladinho agora o motor, né? Volte para trabalhar novamente aí o tratorzinho, ficou bem caladinho agora o motor, aproveitei pessoal, aí troquei a placa de partida, ele estava deslizando, né caramba, você era para pegar, aí eu vou trocar a corrente de comando, aí quando eu desmontei, ele desmontou o comando em cima, pessoal, eu não estava não criticando não, porque tinha comido tudo, não sei como é que ele rodava aí, aí pegava e tudo, tinha comido tudo aí, aí eu bem quando deixei o miragem, não sei nem quando foi, ficou fora demais, nem porque o canal 28 subia, estava trabalhando totalmente seco. Olha aqui a vaga assim, olha o comando dele, vou botar aqui, olha o estado do comando só, olha, não sei como é que ele trabalhava ainda, olha aí, o rolamento estava desmanchado, ainda estragou até um pouquinho a, a, o cabeçote lá onde ele, coisa lá, quase que, que não dava para aproveitar o cabeçote dele, balancinho, olha, o meu tudo, aí que eu tenho a corrente de comando, placa de partida, vou revisarzinho agora, vou calar demais, que ele tem um chucaeirinho danado, quem acompanha aí, o canal, acho que deve ter percebido, que ele vai te ver seрезarzinho agora, que ele tem um chmade, ele tem um chmam pouco com adiante, aquele carro, Estou no arcado, pega agora Tudo novo em cima, né? O comando aí Paga a partida nova Já vai tirar dentro aqui Tem que fazer a revisão, né? Não difícil Aí eu só bato 21 Pra quem acompanha o meu canal aí já conhece Eu peito tudo aqui Debaixo do salpente Despeito o meu canal aí Desde o começo aí Assistiram aí a fabricação dele O vídeo de hoje é esse, pessoal E até o próximo vídeo Só pra mostrar aí O vídeo voltou a ativa Ele tava parado só Eu tava olhando pra ele aí Sem o motor, eu cheguei e tava triste Porque quando de motor Aí pra os motoristas pés Aí tinha um arroz estragado ali Que ele quer reitar aí Aí demorou aí Meu sobrinho também Cheio de serviço aí Aí só que lá aprontou e eu não fui buscar Eu passei a olhar pra saber Ah, mas já fazia que tá pronto aí Aí eu cheguei com ele aqui Trabalho de olho e foi montar ele de volta aí Eu não peguei nem na garola Eu ia mostrar isso aqui também Pra arretar Garola pra Pra botar os pedaços E o negócio tá botar Mas aí eu mexer nisso Aí com o motor da rapota aí E montar o tratorzinho É, o vídeo de hoje é isso aí Só pra vocês acompanhar aí Né